Rack Thule, modelo Wing Barevo e bagageiro Thule Force XTM, um bagageiro com capacidade de 400 litros, extremamente versátil, um dos bagageiros que mais comercializamos aqui em nossa loja, a Thule, uma marca sueca que está entre as maiores do mundo, você encontra aqui na DK, aí você possui eficiência máxima de espaço ao longo e uma enorme variedade de encaixes de veículos, confortável de abrir e fechar, a abertura dual side, que tem a abertura bilateral, abre para os dois lados, fornece acesso fácil a todas as áreas do bagageiro, não importa o veículo, acesso total porta-malas, com mínimo risco de contato, graças a posição avançada, fácil de montar graças ao sistema de montagem rápida, que é o sistema PowerClick, o indicador de torque integrado clica quando a montagem está correta, garantindo uma instalação rápida e segura, sempre frisando máxima segurança, 10 anos de garantia, o que o software oferece isso, DK36 acessórios.